Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Olá pessoal está começando a semifinal do Bake Off Brasil Barbie Só 4 participantes olha só A prova de hoje é esse delicioso pudim A gente trouxe aqui de demonstração esse de leite condensado com caramelo em cima Mas eles podem fazer do sabor que quiserem O tempo da prova é 1 hora e meia boa sorte Bom meu pudim é de morango com calda de uva e moranguinhos em cima Só que não consegui desenformar o pudim ele está todo torto O sabor está ótimo só que a aparência não Meu pudim é de laranja A calda é de framboesa com os moranguinhos também Está bem gostoso e a aparência legal também Meu pudim é de coco com calda de limão e tem amoras assim O pudim desmanchou todo mas está gostoso né Oi gente pudim de caramelo, calda de abacaxi e cereja É, está bem legal, gostei, gostoso e bonito As duas que fizeram o pudim que desmanchou quando eu fui partir Vão sair né, Ceci e Rachel Agora o melhor pudim Lorena ou Steel Steel o seu O da Lorena não está muito combinando o gosto Mas mesmo assim está gostoso Só que eu tenho que escolher só um né Ah gente, fiquei triste Mas é o jogo né O meu pudim ficou horrível É gente, vou voltar para minha família Estou com muita saudade E semana que vem já é a final Steel ou Lorena? Quem vai levar o grande prêmio? Só para constar aqui O segundo lugar também ganha prêmio Então os dois já podem ficar muito felizes Porque já ganharam dinheiro Só que só o primeiro lugar vai ganhar um livro né Publicado com todas as receitas que usou aqui no programa E no próximo programa os participantes nem imaginam Que vão ter que fazer um bolo de casamento Quem vai impressionar mais a jurada com o seu bolo Não perca, semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.